É o jacaré, é o jacaré, é o jacaré, é o jacaré, é o jacaré Eu desandando com as piranha, o que bolador, bolador, bolador Hoje é noite de match, match, várias posições Se você quer um pente, é só vir pra cá, é só vir pra cá É o jacaré, jacaré